Luiz, meu Deus, eu já tentei de tudo, mas eu não consigo acalmar a cabecinha do meu pet em casa. Fala família, Luiz do Clube na área, e eu já escutei essa frase, vocês não sabem quantas vezes. De verdade, de verdade, mais de umas milhões aí, tá? Porque assim, todos vocês, quase todos vocês, não vou falar todos, mas quase todos vocês já me falaram isso, Luiz, o que que eu faço pra calar meu cachorro em casa? Como que eu faço meu cachorro ser mais calmo? Eu não aguento mais, eu vou ter que doar, eu vou abandonar, eu vou dar pra minha parente, pra amigo, vou dar pros meus inimigos, e treinar mesmo ninguém quer, né? Incrível. Mas pessoal, antes da gente falar um pouquinho mais sobre esse tema que é muito legal e muito importante pra vocês aí em casa, principalmente pra quem tá pensando em pegar um cachorrinho novo, ou um gato, ou um papagaio, ou seja lá qual pet for, se inscreve aqui no canal, vê se você já é inscrito aqui no canal, aciona o sininho de notificações, deixa seu like, manda um comentário e me acompanha em todas as redes sociais. Simples assim. Aí você já fez o primeiro passo pra deixar o seu pet muito mais tranquilo, muito mais calmo como um todo. E também, pessoal, não custa nada pedir, né? Posso? Posso pedir? Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece, que já passou por esse problema, ou está passando agora, nesse momento, por esse problema. Tá certo? Simples assim também. E claro, só pra avisar também, os vídeos agora, a partir de agora, vão ser postados sempre às 11 horas da manhã. Tá? Então já tá aqui o novo horário pra vocês também ficarem ligados. Bom, mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse tema que é muito importante. Como deixar o meu pet muito mais educado, muito mais equilibrado. E a história é muito simples, eu vou deixar uma dica bônus no final, que, meu amigo, quem colocar em prática, amanhã o cachorro já vai estar muito mais tranquilo. Anota. Anota que eu acabei de te falar. Anota que vai dar certo. Então, pessoal, a primeiríssima coisa que a gente tem que se preocupar, e que quase ninguém se preocupa, é de suprir todas as necessidades básicas de um animal de estimação. De um animal qualquer, né? Muitos dos cães aí na sua casa, na casa das pessoas que você conhece que passam por esse problema, estão inquietos, porque não tem uma das suas principais atividades, uma ou mais, né? Das principais atividades que não estão sendo supridas, né? Ou seja, o cachorro está precisando fazer alguma coisa diferente do que ele já faz. Ou o gato não tem todas as coisas que ele realmente nasceu para fazer e está fazendo agora, né? Então, pessoal, aprenda a suprir as necessidades básicas do seu pet. Vamos lá, então, listar algumas? Alimentação. Alimentação de qualidade e de forma regrada, sempre. A água também é muito importante, a água sempre fresca, sempre à vontade para ele poder beber a hora que ele quiser, do jeito que ele quiser, fazendo o que ele quiser. Não, brincadeira, né, pessoal? Tem que ter educação também. Para comer e para beber água, tem que ter educação. Não pode sair nadando no pote, zoando o pote para tudo quanto é lado, não. Tem que beber da forma correta também, tá? Então, beleza, a alimentação já está em dia. Vamos lá medir agora, então, os horários de descanso. O cachorro também, o cachorro, o pet, tem que ter hora de descanso. Tem que ter um lugar gostoso para ele descansar, que não seja muito quente, que não seja muito frio, que seja confortável para ele, que ele fique em paz e consiga dormir. Porque também o animalzinho que não dorme bem vai dar dor de cabeça para caramba, tá? Se ele não gostar de dormir, ele não vai te deixar dormir. Simples, já leva essa frase aí para a sua vida, para o resto da vida, tá? Cachorros que não dormem de dia, querem dormir de dia... Desculpa, cachorros que não têm descanso vão querer fazer você não descansar também, tá? Então, deixa o seu cachorro descansar da melhor forma possível. Além disso também, pessoal, as brincadeiras têm que ter muito enriquecimento ambiental. Tem que ter muita atividade física e mental para ele poder ficar muito entretido, com muitas coisas legais, bacanas para serem feitas. Além disso, tem muita coisa ainda por vir também. Tem que ter exercícios, disciplina e afeto. As três palavrinhas mágicas da boa educação, sem ser repetição, paciência e atitude, não é que vocês já estão ligados. Mas exercício, disciplina e afeto de forma equilibrada, bem regrada, educadinha, muito legal com o seu pet, para ele ficar maravilhoso cada dia a mais, tá? Então, assim, exercício de qualidade. Exercício que ele tenha que pensar e fazer força física simultaneamente, porque daí vai ter um resultado muito mais legal. O exercício aí é esse. A disciplina, os comandos básicos. Saber respeitar os comandos básicos essenciais. Ter comunicação com você, dono, para não virar várzea, né? E o afeto, pessoal? Tem que ter amor, muito amor. Até porque essa relação é para ter muito amor mesmo, né? Só que o ponto principal dessa história é que tudo isso aí seja equilibradinho. Tudo igualzinho, bem de boa, bem tranquilo, tá? Aí você não tem dor de cabeça também. Tem muitas outras coisas também que eu já falei muito em outros vídeos aqui do canal. que você pode acessar a hora que você quiser e aprender muito mais. Tá combinado? É isso? Vai começar a fazer isso no seu dia a dia? Vai ter muito mais equilíbrio na sua vida? Na vida do seu pet? Vai ter muito mais educação? É isso mesmo que eu estou ouvindo? Sim! Então tá bom. Eu vou acreditar, hein? E aí, meu querido e minha querida? Tem um ponto muito importante. Eu falei da boa educação, não falei? Então, só que muitas pessoas não levam isso realmente ao pé da letra. E tem que levar o pé da letra, porque tem que ter educação. Um filho sem educação, deixa o pai dormir, deixa o pai descansar? Não. Se o pai pede pra ele assim, filhão, agora o pai precisa descansar, tá bom? Você deixa ele descansar? E ele não tem educação, ele não vai deixar. Vai ficar azucrinando o pai, vai ficar azucrinando a mãe, dando dor de cabeça, né? Os pets são as mesmas coisas. Se você não tem um comandinho básico pra poder falar pra ele assim, filhão, vem aqui, senta, agora deita, fica na sua caminha aí, bonitona, em paz. Você vai dormir aí, eu vou dormir aqui, tá bom? Tá bom, beleza? Beleza. E os dois dormem e descansam de boa. Ou, preciso assistir um filme. Filhão, vai pro seu place. Senta aí, fica bonitão. Tome esse ossinho aqui pra você, enquanto eu assisto o filme, e você assiste o filme comigo. Se você quiser dormir, pode dormir também. Eu vou assistir o filme, você vai dormir? Vou. Então, beleza. Também já rolou uma comunicação bacana ali entre os dois. E muitas outras ocasiões também, né? Você tá com uma visita em casa, filhão, agora eu preciso que você fique lá fora, porque a visita não gosta muito de cachorro. Aqui em casa não entra visita que não gosta de cachorro, né? Ponto. Mas pode acontecer na sua casa, vai saber. Então, você pede, filhão, agora fica lá fora de boa. Tem coisa bacana pra caramba pra você fazer lá. Aí você deixa a gente um pouco mais em paz. Tem uma reunião aqui, um bate-papo. A gente consegue ficar um pouco mais focado no assunto, né? Aqui em casa é isso aí, ó. Vocês estão vendo, ó. Fica com a gente no sofá. De boa, na paz. Nevadiana tá aqui no chão. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Até que vocês estão conseguindo ver, eu acho. Né? Mas tem Texas em Nevada, só porque ele pediu. Até que isso até apareceu mais ainda. Nevadiana tá aqui no chão. E tá numa paz. A gente tá tendo nossa reunião aqui, ó. E, ó. Nem parece que tem bicho em casa, não é mesmo? Por sinal, na maioria dos vídeos que eu faço aqui, parece que não tem bicho em casa, né? Então é isso, pessoal. Põe em prática agora o que eu tô falando pra vocês. E aí sim, vocês vão conseguir que a minha casa seja um reflexo da sua casa. E vai ser uma honra também ter a sua casa como reflexo da minha. E vice-versa. Tá bom? Então, põe em prática. Não tô pedindo muita coisa, não. E agora chegou. A hora. Da dica de ouro. Do Luiz Zucco. Vocês estão prontos pra assistir aí? Pra ouvir? Espero que sim. Galera, é simples. Muito simples. Tem um equipamento na minha loja que chama Guias de Treino Zucco. Quando você compra uma dessa, vai ter link aqui na descrição. Você coloca no seu pet, você educa tudo que você tiver de conteúdo aqui no meu canal. Você coloca em prática usando ela e o seu pet vai ficar uma delícia do seu lado. Ele vai te acompanhar pra cima, pra baixo, pra um lado, pro outro. Fazer os comandos, te acompanhar na hora da refeição, ficar no canto dele, vai pro place, volta pra mim e por aí. Vai usando a guia e que é uma beleza, que é uma maravilha e o pet está calmo. A matemática é simples. Fez tudo o que eu falei aqui é igual a o pet calmo na sua casa. Ganhei o dia, né? Se você conseguir provar pra mim, de alguma maneira, que o seu pet ficou mais educado por causa desse vídeo aqui, me manda. Pode ser nos stories, pode ser no DM, pode ser por comentário aqui no YouTube, pode ser por vídeos no TikTok me marcando, vídeos no Instagram me marcando, o que você quiser. Me prova que eu consegui te ajudar com esse vídeo e eu vou colocar isso aqui, de alguma forma, nas minhas redes sociais também. Eu vou repostar, vou colocar aqui no YouTube, vou jogar no TikTok, quem sabe? Mas manda pra mim, eu quero saber. Tá bom? Então, pessoal, não tem dúvida. Ou tem? Se sobrou dúvida, manda comentário. Simples assim, não tem segredo. Manda um comentário e eu respondo. E a gente pode abrir até a aba pra próximos vídeos aqui do canal, que vocês já sabem. Todo dia, agora, tem dias que são às 11 horas da manhã e tem dias que são às 8 e meia da noite. Os dias segunda, quarta e sexta, vídeos postados aqui no YouTube às 11 horas da manhã e lives de terças e quintas pelo Instagram e pelo YouTube às 8 e meia. Tá bom? Acho que tá bom, né? Bom pra caramba pra vocês. Fechou, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, que vocês conseguem colocar em prática. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva, acione o sininho de notificações, deixe o seu like, manda um comentário que eu já falei aí já e me siga em todas as redes sociais, porque elas têm material, assim, tem o material que complementa do YouTube no Instagram, do Instagram vai pro TikTok, do TikTok vai pro Twitter, do Twitter volta pro WhatsApp, do WhatsApp vai pro Spotify e por aí vai. E vocês sigam por dentro do maior conteúdo pet educacional que vocês vão ter na galáxia. Tá certo, pessoal? Então é isso. Vejo vocês no próximo vídeo aqui no canal e até a próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri